A UPA é um investimento de mais de 5,6 milhões investidos aqui. A gente duplica a capacidade operacional da UPA, ela sai de porte 1 para porte 2. Isso significa que a gente sai de 8 leitos para 18 leitos. A gente duplica a sala vermelha, duplica a equipe médica também. Então, a gente faz um atendimento em torno de 7 mil atendimentos, passará a fazer essa UPA aqui. Nós estamos hoje com 150 funcionários aqui dentro. Nós chegaremos a 260 ao final. Então, são 260 postos de trabalho só aí. Nós já estamos fazendo a contribuição com oportunidade de profissionais da área técnica, da área superior, como médicos, enfermagem. Temos aqui o pessoal que cuida da higienização, segurança, vigilância. Eu digo que é o investimento da reforma e ampliação do Prado. A gente requalifica 100% do hospital. A gente traz um serviço novo, que é a hemodinâmica, investimento de 11 milhões do governo do estado. A gente traz também a requalificação dos leitos de enfermaria. O ambulatório vai ser todo requalificado. A capacidade duplicada também de consultórios, a parte de raio-x, para que o paciente não precise retornar dentro do hospital. Então, vai ser completamente um centro de ensino e pesquisa, também importante que fale. A gente traz um centro de ensino e pesquisa,